Um valadarense de 34 anos que estava foragido da justiça foi preso no estado Capixaba. A prisão foi realizada por meio de uma ação da Polícia Militar de Governador Valadares, Bahia e Espírito Santo. Uma ação integrada entre as polícias, né? O Lucas Alves está chegando com detalhes pra gente dessa ocorrência. É o Lucas que vai falar sobre isso. O Lucas já falou comigo aqui hoje? Não, né? Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Segundo informações da polícia, este homem era envolvido em diversos crimes como tráfico de drogas, roubo de carga e homicídio. Os policiais do estado Capixaba receberam informações da Polícia Militar aqui de Governador Valadares informando que o homem tinha o mandato de prisão em aberto e trafegava de Minas Gerais, sentido Colatina, no Espírito Santo, por este carro que vocês acompanham na tela. Diante destas informações, os policiais do estado do Espírito Santo realizaram um monitoramento na BR-259, na intenção, assim, de encontrar o veículo. O veículo foi encontrado e nele estava o foragido, que foi preso pelos policiais do estado Capixaba. O mandado de prisão em aberto foi expedido no estado da Bahia. Por isso, essa ação é conjunta pelas forças policiais dos três estados. Nico? O Tony sempre fala, né, sobre essa ação da tríplice divisa, né, que envolve os estados da Bahia, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Minas Gerais faz essa divisão, né, de estado ali com a Bahia, uma parte da Bahia, uma parte do Espírito Santo. Faz divisa também com outros estados, naturalmente, né, com Rio de Janeiro, com São Paulo, mas aqui na nossa área de cobertura, essa ação integrada envolve exatamente esses dois estados vizinhos, né, Espírito Santo e Bahia. Aí não adianta, né, Lucas, estar foragido, tem que cumprir, né, tem que ir lá, pagar tudo direitinho, colocar o advogado, conversar com o juiz. Ô, excelência, eu já mudei de vida, vai lá, tenta um recurso, diminui a pena. Mas não dá pra você tocar a sua vida normal com uma sentença que transitou em julgado e que você deve à justiça, ou que você está sendo procurado pela justiça. Obrigado, viu, Lucas.